Sensual, o movimento é sensual, sensual, o movimento é bem sexy, sexy, o movimento é bem sexy, sexy Tá chegando oba-oba com uma dança que é uma bomba, para bailar isto aqui é bomba, para balançar isto aqui é bomba Para mexer isto aqui é bomba, e a mulher até se joga assim, 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 assim todo mundo Uma mão vai na cabeça, uma mão vai na cabeça, o movimento é sexy, o movimento é sexy Bota a mão nessa cintura, bota a mão nessa cintura, o movimento é sexy, o movimento é sexy E agora vamos começar Devagarinho até embaixo, embaixo, embaixo Devagarinho até em cima, em cima, em cima Rebolando até embaixo, embaixo, embaixo Devagarinho até em cima, em cima, em cima Sensual, o movimento é sensual, sensual, o movimento é bem sexy, sexy, o movimento é bem sexy, sexy Já tá chegando oba-oba com uma dança que é uma bomba, para bailar isto aqui é bomba E a mulher até dançando bomba, o oba-oba mandando bomba E os marmanjos dançando bomba, tudo que a rádio já toca bomba E na boate rolando bomba, toda a galera dançando bomba Por isso pega na cintura Acaba, 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 acaba logo Acaba, 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 acaba logo